No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo e vamos ver quem são os relacionados agora para o jogo contra o Ceará, o início do Brasileirão E o Grêmio, como está com o desfalques, com 4 jogadores aí com Covid Temos alguma provável escalação aqui e os relacionados para o jogo, vamos falar sobre isso Também Chelsea, campeão da Champions League em cima do Manchester City, já vamos dar detalhes sobre esse jogo E também mais um papo sobre Diego Souza voltar para o esporte, cara Mano, não sei o que está rolando lá no Nordeste, mas estão com esses papos aí lá no Recife que Diego Souza vai ir para lá, mano Mas vamos falar sobre isso Antes de começar o vídeo, gurizada, não compraram ainda o manto tricolor, o novo com o nome de Douglas Costa Ou até mesmo o do Chelsea, cara, tem camisa de time de qualquer país O link está na descrição, é a K.A.R. Esportes, loja que eu recomendo, é de confiança e tem um cupom de desconto que é no tag Comprando com esse cupom vocês ganham mais 10% de desconto e sai um preço absurdamente barato Então clica no link e compra tua camisa Então gurizada, Ferreirinha, Diego Souza, Rafinha e Luiz Fernando estão com Covid, a gente já tinha falado sobre isso O Thiago Nunes, ele apresentou alguns sintomas, testou negativo, mas por precaução ele não vai a jogo Então por esse motivo, os relacionados para o jogo de amanhã contra o Ceará são Breno Cortes, Darlan, Diogo Barbosa, Everton, Jeromel, Gui, Azevedo, Geo Pierre, Jonathan Robert, Kahneman Isso mesmo, Kahneman E ele pode ser o titular Vamos continuar aqui A provável escalação para amanhã pode ser Breno, Wanderson, Jeromel, Kahneman Isso mesmo, Kahneman pode estar de volta, hein gurizada Se tudo der certo, ele vai ser o grande titular amanhã ao lado de Jeromel Finalmente, depois de, mano, muitos jogos aí sem ser titular ao lado de Jeromel Na esquerda, Diogo Barbosa Meio de campo, Thiago Santos, Matheus Henrique e Maicon Ou Darlan ou Jean-Pierre, pode ser um desses três E no ataque, Léo Pereira, Ricardinho e Léo Ju Esse deve ser o ataque do Grêmio Ou melhor, deve ser a escalação do Grêmio Para enfrentar o Ceará amanhã às 16 horas E o Chelsea, gurizada Chelsea campeão na Champions League Cara, chegou chegando na Champions Aos pouquinhos, aos pouquinhos E se sagrou campeão hoje Em cima do Manchester City Com um gol de Havertz Cara, para quem não sabe O Chelsea é um time que eu tenho muito, muito, muito apreço Eu torço para eles desde quando eu era novo, assim Por conta do Drogba, Tchavichenko E aqueles tantos jogadores que eu era muito fã, né Então eu comecei a ter um apreço muito grande ali pelo Chelsea Obviamente, que não é uma torcida como eu tenho pelo Grêmio Mas o Chelsea é um time que eu sempre tive muito carinho Se tem um time para eu escolher na Europa é o Chelsea E eu fiquei muito feliz aí com esse título do Chelsea na Champions League E como o Grêmio não vai poder estar nesse Mundial Minha torcida vai toda para eles Para ganharem esse Mundial E por último, sobre Diego Souza Cara, o André Está sendo repatriado lá no esporte, né Ele falou o seguinte, irmão Ele... Mano, não dá para acreditar nisso, né Ele falou o seguinte, ó Sobre o Diego Souza, né Por conta da marcas de gols Entre o Diego Souza e o André Tem uma disputa entre os dois, né De tantos gols feitos com a camisa do esporte E aí o André falou o seguinte, ó Em tom de brincadeira, obviamente Não sei se agora, se no próximo ano Mas acho que minha principal meta é passar o Diego Então se ele não voltar, se demorar Eu vou passar ele rápido Fica aí o recado para ele Tipo, mano, eu não sei, cara O que está chegando para eles lá, mano Achando que o Diego Souza realmente tem alguma chance De voltar para o esporte Galera, não tem, tá Só para encerrar esse assunto, não tem Ele está muito feliz no Grêmio O Grêmio está muito bem com ele Ele está em um dos auges da carreira dele E, mano, Diego Souza não voltaria agora Por isso que não tem nenhum cabimento Ele já falou que vai se aposentar no Grêmio Beleza? Então deixa o like Se inscreve no canal se você não conheceu ainda Até o próximo vídeo Tamo junto, falou e fui! Tchau, tchau